Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar de Tocantins, município ao sul do estado, município de Paranã. Área total 2.420 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Excelente vocação para agricultura, altitude 180 metros, topografia plana e semi-plana, teor de argila de 18% a 28%, tipo de solo, terra amarela e terra avermelhada. Índice pluviométrico de 1.500 milímetros a 1.600 milímetros por ano. Recursos hídricos nascentes, margeando um rio de médio porte com possibilidade de outorga para irrigação. Tem enfeitorias, casa básica e energia elétrica. Documentação regularizada. Preço por hectare R$ 7.232,00. Preço total R$ 17.500.000,00. Condições de pagamento, entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.